TV comunitária do Rio, a sua TV sempre e cada vez mais comunitária. Estamos aqui, eu Alga Nélia e o companheiro Francisco Soriano de Sousa Nunes, para com muita alegria, muito entusiasmo e muita fé no futuro, vamos começar este programa desejando a todos que estão aqui e aos que estão nos assistindo um feliz ano novo, alegria no Natal, que todos possam, no dia 25 de dezembro, as famílias estejam unidas e que no dia 1º de janeiro de 2020, gente, já vamos para 2020, hein? Que beleza! Eu que vim de 1935, estou na maior alegria, eu sempre quis viver bastante e Deus foi muito bom que me trouxe até aqui e se Deus quiser vai me levar até muito adiante, porque ele estará aqui com vocês, estará aqui na terra com felicidade, com paz e com companheiros como nós temos aqui, a meu lado o companheiro Francisco Soriano de Sousa Nunes, grande companheiro de muitos e muitos anos! E essa é a Olga Nélia, nossa grande companheira também, uma das ambas desse programa, ela junto com a Anuar, eu quero que ela também fale um pouquinho quem foi o Anuar para a gente. Olha, nós tivemos vários companheiros e alguns já partiram, mas houve um que foi marcante na nossa vida, a Anuar de Salles. A Anuar de Salles partiu, mas com ele nós aprendemos muito, 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 muito. Eu era uma bobinha que ficava cantando, brincando, sorrindo e com a Anuar de Salles eu aprendi muito. Aprendi a importância de respeitar o público, a importância de saber usar o microfone para coisas boas, para coisas bonitas. Então hoje nós estamos aqui, nós queremos começar este programa dizendo que ninguém perca a sua fé, que todos que sonham continuem sonhando, que um dia os sonhos acabam se tornando realidade. Parabéns a todos que estão aqui conosco, que sejamos muito felizes e agora eu passo para o grande companheiro e amigo, amigo de muitos anos, Francisco Soriano de Sousa Nunes, para quem eu peço uma salva de palmas. Obrigado, Olga Amélia, para quem eu peço também uma ovação, uma salva de palmas. Olha, eu agora levei um susto, eu pensei que todo mundo fosse jogar ovos em mim, ele falou em ovação, eu digo, nossa senhora, vamos jogar ovos em mim. Olha, o que rima com ovação é louvação. Eu quero fazer uma louvação aqui aos músicos que aqui se encontram também, que vão acompanhar esses cantores maravilhosos. Agora no teclado, pela primeira vez aqui com a gente, no teclado, que ele já tacou de violão aí, contra baixo, Paulo Marum! Aí, acima! Aqui logo ao lado, meu, a Nádia Godói, diretora também aqui da Nádia Godói, na direção... Nossa querida Nádia Godói! Na direção corajeada, viu? Aqui do nosso lado, meu xará, Chico Balanço! Epa! O nosso sanfoneiro, Moraes, com a coragem. Gente, Moraes! Diretor também da casa. Nosso Ailton Ailton. Ailton Ailton! Ailton Ailton! Ailton Ailton! O vida absoluou. Não se esquece de ninguém Seja rico, seja pobre O perigo sempre tem Aí, Alívio, vamos ver essa gente Olha, um número diferente hoje Nós temos pela primeira vez aqui na TV comunitária Ao lado do seu paizinho A nossa querida Karina Valentim Olha, ela vai apresentar uma dança Depois a gente fala sobre essa dança maravilhosa Moraes, bota aí, som na caixa Então, com vocês, Karina Valentim E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A verdade foi uma curiosidade. Então, eu só conhecia a dança do ventre pela televisão. Aí eu tenho uma amiga, Mariana Soares, que ela me apresentou a dança do ventre. Aí eu conheci e aí eu me encontrei na dança, né? A dança do ventre, porque antes eu fazia balé clássico e jazz. Eu dancei 13 anos, balé clássico e jazz, e a dança do ventre eu estou há nove meses. Eu sou do estúdio Auroreo Nosso Tempo, porque ela é decepitiva. Eu vou pedir também, fica aí ainda, que venha aqui ao palco o pai da Karina, que é o nosso companheiro Gerson, porque ele... É o papai da nossa bela dançarina, linda, linda, viu? A gente quer cumprimentar você, parabéns pela filha, mas eu quero também dizer o seu recado aqui, que você faz parte de uma instituição que trabalha com crianças, com jovens, adolescentes, né? Dá um recado aqui para a gente, onde é que isso acontece e o que é ser pai de uma dançarina tão perfeita, né? Como é, Karina? Boa tarde para todos. Boa tarde. E ser pai dela é alegria, né? É alegria. Dá trabalho. Dá trabalho agora. É alegria. E também aqui na parte da Zona Oeste, a gente também dá aula também de judô e futsal para as crianças lá da Zona Oeste. Lá não cobra nada. Nossa instituição é o Instituto Santa Cruz de Esporte. Vocês podem ir lá no Facebook e ver a página. Então tem 220 crianças. E também é a Federação do Rio de Janeiro, é federado. Tem crianças esse ano que foi para a Inglaterra. A gente deu quarto lugar lá em Inglaterra. É, a Itaíno. Foi agora, é a segunda passada, viajou 10 crianças lá para Santa Catarina. E vamos levando aí, né? Porque as crianças têm que fazer alguma coisa. Depois de sair da escola, a gente faz a instituição que resolve aí lá. Ah, que beleza. Isso é todo dia, semanalmente? De segunda a sexta. A gente dá aula de segunda a sexta lá de judô. A parte da tarde. E tem futsal também. Ah, que beleza. Pode dar o endereço para quem estiver interessado, nossos telespectadores. Fica em Santa Cruz. Santa Cruz, aí no bairro Antares, ali. Antares. É, fica no Antares. Como é o nome da... Instituto Santa Cruz de Esportes. Pode vir lá no Facebook e na página. Ah, que ótimo. A gente dá aula, não cobra nem um real. 0,800. Só uma pergunta para a Karina. Se a gente quiser contratar, eu não sei se você está também já. Então, pode dar seu telefone, por favor, seu contato. Eu tenho uma página no Instagram, que se chama Karina Valentim. Aí vocês podem entrar em contato comigo por lá. Ok? Muito obrigada, gente, pela oportunidade. E olha aqui, a dança é só para o sexo feminino ou para o masculino também? Para o masculino. Melhorou? Para o masculino também. Na dança do ventre, no Brasil, a gente não tem muito esse preconceito. Então, homens podem praticar. E tem muitas apresentações que tem mais homens do que mulheres. Varia bastante. Só que ainda tem o preconceito, né? Que é uma dança mais feminina, mais sensual. Então, é bem. Mas existe. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Além de dançar muito bem, você é muito linda. E fala muito bem também. Parabéns, papai. Parabéns. Obrigada, Carina. Nós vamos trazer aqui ao palco também a nossa querida Maíra Santa Fé. Maíra é compositora, é poetisa. Ah, Maíra, Maíra já é. É, 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 é. Da casa, já casa, é. Então, primeiro eu agradeço sempre aos amigos queridos Soriano. Vou dar essa oportunidade, não só a mim, mas a todo mundo, porque aqui é um espaço importante para a gente mostrar nosso trabalho, né? E quanto mais trabalho autoral, que não é tão bem aceito assim, em todos os lugares, né? Geralmente, quando chamam a gente para cantar, é sempre música conhecida, tal, e aqui eu vou ser abusada, eu vou cantar só a música minha, tá? Mas muito bem, quem não defende que é seu. Não é? Esse é um espaço para isso, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. de Portugal, Portugal sempre distante dos vossos olhos mas sempre colado dentro do nosso pequenino coração é uma alegria muito grande e quando nós lembramos de algo que marcou às vezes aquilo vem à tona e nós ficamos assim, um pouco meio perdido, um pouco meio tonto mas isso faz parte da vida faz parte da vida Deus falou sempre uma coisa bonita que ele diz tu és comigo, eu sou contigo nunca estemos porque eu sou contigo nos melhores, nos piores isso é verdade mas eu acho que o Vicky foi para cantar não foi para falar é verdade, né? pode cantar, pode dançar e faz um pouquinho Moraes, muito obrigado por tudo, pelas palavras pelo carinho, Ailton, meu amigo que já tocou comigo na banda Regresso é, esse grande irmão e outras pessoas também que marcaram muito é a ONU de cedas gravados e o ano que vem também a Portugal levar a nossa música portuguesa a Portugal mas vamos fazer o ré menor um carimbó português vamos lá comigo isso aí aí usamos essa vamos lá um pouquinho mais acelerado e carimbó chiquete galacutuga chiquete galacutuga vamos lá vamos lá vem vem vem, vem, vem vem, vem já em vocês vem, vem, vem vem, vem Deixar do carinho com as jodeias, e agora que vai dançar Deixar do carinho com as jodeias, e agora que vai dançar Essa dança começa agora, vai até o sol ganhar Juntos a nossa gente, sei que vai gostar Juntos a nossa gente, sei que vai gostar Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Ainda só ficar em novo, não tem mais E agora que não é comissão Ainda só ficar em novo, não tem mais E agora que não é comissão Olha lá Que bonita Pega na minha mão Vem, entra pra mim, que derreira Pega na minha mão Vem, entra pra mim, que derreira Vem, virar no carimbo Vai virar a tarde inteira Vem, virar no carimbo Vem, 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 vem Vem, vem, vem já Vem, 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 vem já Ainda só ficar em novo, não tem mais Ainda só ficar em novo, não tem mais Ainda só ficar em novo, não tem mais Você vai me preferir Vem, 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 vem Hala Com carinho, roda a mula E agora? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Na solca de fogo e do queijo E agora que vai cantar Na solca de fogo e do queijo E agora que vai cantar E agora? Vem, vem Vem, vem Muito bem, muito bem Além de cantar bem Dança muito bem, né gente? Muito obrigado Dança muito bem, parabéns Olha Tudo aquilo que nós fazemos Com amor Com sentimentos As coisas elas se resolvem De uma maneira toda especial Depende só de nós Eu vou falar de uma pessoa Que não se encontra mais do meio de nós Uma pessoa que me ensinou Roberto Real Descansa em paz Que eu peço Um irmão de luz O irmão que me ensinou Muita coisa Antes de eu cantar com ele Na Cade de Viseu Lá Na Vila da Penha Eu liguei Tive um sonho Que cantava com ele Eu liguei para ele Pensando que ele estava em São Paulo Ele falou Estou em Portugal Olha só que coisa linda Falei Olha Eu queria falar contigo uma coisa Fazer um pedido ao senhor Posso? Mesmo assim E ele falou Olha Eu estou em Portugal Mas quando estiver no Brasil Aí no Rio Você pode chegar até numa casa portuguesa Que eu vou chamar o seu palco Para cantar comigo Isso nunca vou esquecer Eu vou levar comigo Por resto da vida Aconteceu Cheguei na Cade de Viseu E ele Soube que eu estava lá Mudou o entrar no camarim Conversamos Batemos papo Ele me abraçou Me beijou Então o negócio de falar assim Uma palavra bonita Meu lindo Meu lindo Meu lindo Mas ele foi tão humilde Que ele não foi falar assim diretamente Eu agradeço por você cantar as minhas músicas Não Ele foi totalmente diferente Ele foi muito mais além do que nós pensávamos Ele falou assim Obrigado por você cantar Portugal Obrigado por fazer o que estás fazendo Divulgando Portugal Depois foi que ele chegou Eu conheço você Sei muito bem quem tu és Falei Eu sou teu fã Não é que sou seu fã Eu vou chamar o seu partido agora Meu padrinho Sim, sim, sim Por que não Fica à vontade Aí foi quando ele falou Você pode cantar todas as minhas músicas Pode gravar todas as minhas músicas Agora não grave das outras Para que mostrar você no futuro Para ter problema Falei muito obrigado Meu padrinho Muito obrigada por tudo Falei Outra coisa Continua cantando Portugal Continua divulgando Portugal Mas em momento algum ele falou Obrigado por você fazer o que estás fazendo Cantando as minhas músicas Não, ele falou naquele momento lá no meio Mas depois ele falou Continue cantando Portugal Continue fazendo o que estás fazendo Porque a tua hora vai chegar Como chegou a minha Mais uma frase ele falou bem claro E só digo para todos nós Sejam bem-vindos Foi a humildade Foi a humildade que trouxe aqui Até todos vós Ao mundo Roberto Leal Ele falou com todas as palavras Aquilo me emocionou quando eu estava em frente dele Frente a frente e falou Foi a humildade que fez o Roberto Leal Seja assim porque você vai chegar onde eu cheguei Como todos nós chegamos Tu vai chegar também porque tu és um filho de Deus Tu és como eu E eu nunca esqueci Nunca esqueci Vamos ao mundo Roberto Leal Agora sim vamos cantar uma música para todos vós Vamos cantar uma música que ele fez E que ele deixou Portugal Que deixou muitas pessoas na saudade O som maior Como é linda a minha aldeia Vamos lá É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sobre a luz Uma candeia Lembra a terra onde eu vivi É tão lindo o amor sé Cai o sol Sobre as verdades Lá eu não pude viver Hoje eu choro De saudades Amigo Na hora da bemaria Quando o sino está tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nesta hora de alegria O lugar onde eu nasci Prepara a ceia Uma hora da bemaria O melim da minha aldeia O jardim das solidárias Guarda os teus lindos cigais És a esperança verdadeira És a terra de meus pais É tão lindo o amor sé Cai o sol Sobre as verdades Lá não pudemos viver Hoje choramos saudades Hoje choramos saudades Comigo Lá eu não pude viver Na hora da bemaria Quando o sino está tocando É chegar no fim do dia Nossa gente vai rezando Nesta hora de alegria Onde eu não pude viver O nome sim Aparecer Na hora da bemaria Que viva o Brasil Que viva o Portugal Que Deus abençoe todos nós Como é linda Não a minha Mas a nossa Como é linda A nossa aldeia Bravos, bravos Olha aqui Aqui é tão bom Tão bom Que quando a gente ouve Essa melodia linda Eu acabei de ganhar Um óculos novo Olha como eu estou bonita Gente Olha só Eu gostaria que você passasse Para a gente O seu contato também O seu celular Ou o seu Instagram Olha Passaram o nosso contato sim 021 Nosso Rio de Janeiro Querido Rio de Janeiro 99307 9779 Eu quero falar uma coisa Posso falar? Pode falar Mas olha para o público Perdão Perdão Eu sei que eu sou bonita É verdade Meu contato É o 21 Rio 99307 9779 Roberto fala um pouquinho Mais devagarinho Claro 21 99307 9779 Ok Bom Muito obrigado a todos Um beijo carinhoso E como o nosso amigo falou Que é Natal Então é Natal Bom Natal para todos Feliz Ano Novo 2002 Quer dizer 2020 Para todos Com saúde e paz Meu amigo Esqueci seu nome Soriano Soriano Vamos aplaudir nosso amigo Soriano Aqui da nossa TV Rio E a senhora Vamos aplaudir Um abraço querido Um abraço querido Tudo de bom para você Obrigado também Obrigado Após a gente Após a gente Anuncia Nossa grande amiga cantora internacional Elô Machado Nossa senhora e agora você vai ver uma morena linda, simpática ela dança mas canta que é uma beleza viu gente? vai cantar o que querido Elô? Pois é, agora eu vou cantar como se fala em pessoas importantes eu vou cantar os menestréis do samba do Rio de Janeiro são os melhores do Brasil e do mundo é o nosso mestre vai os pequenos da banheira resolver organizar samba linda bateria carnaval já vem chegando e vem gente lá cantando são meninos da banheira e agora o mestre cartola o mestre o mestre cachaça o bacharel seu delegado o dançarino a do rio o mestre cachaça o mestre cachaça o mestre cachaça Uma linda bateria Ele tem o papai, o pai O amor lá do Ceará Primeiro irmão de Dona Zica É isso aí Eu e os gringos da bandeira Tô correndo o que pensar É isso aí Essa linda bateria É isso aí O carnaval já vem chegando Tem gente batucando São meninos da bandeira Faz cachaça O menestrel Deixe-me cantar O machar é o doente do pão Seu delegado O dançarino As coisas que aprendeu Como é ser lindo E onde é que se escuta o passado O presente Onde o samba é permanente Não é pela minha gente E onde é que se escuta o passado O presente Onde o samba é permanente Na mangueira Na mangueira Minha gente É isso aí Onde é que se escuta o passado O presente Onde o samba é permanente Na mangueira Na mangueira Minha gente É o doente do pão É isso aí Que Deus tenha ele Em outro lugar Porque é tão mesmo Essa é a nossa Elô Machado É outra também Importante Pra nós Que fez muito Pelo mundo todo Linda Maravilhosa Da maiana Linda Porra onde chamada Eu estou aqui Quequira Porra onde chamada Eu estou aqui Quequira Eu vi de lá Eu vi de lá Eu vi de lá Mas eu vi de lá Alguém me avisou Lesões eu teनiam Alguém me avisou Sempre fui ouvir de gente, mas não me pedi a paixão Uma roda de samba que me deu minhas combas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito que voltar Ó padrinho, não se sai, pequena filha, mas não gosto da ré Quando eu me chamar, eu estou aqui pegar Quando eu me chamar, eu não estou aqui pegar Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá, eu vim de lá Alguém me avisou, só me deixou pra ver Alguém me avisou, só me deixou pra ver Sempre fui ouvir de gente, mas não fui ouvir de gente Vou dar de samba que me deu minhas combas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito que voltar Ó padrinho, não se sai, pequena filha, mas não gosto da ré Eu vim de lá, terei muito que voltar Eu vim de lá, terei muito que voltar Pra me chamar Eu estou aqui, o que é que é? Salve a Bahia! Salve a Bahia! Essa é a nossa erva! Seu contato, meu amor! Seu contato! Meu Deus do céu! Eu esqueço, sim! Olha, é... Essa é bem elô, né? É 9761-932-49 Elô Machado Qualquer hora Olha, pelo amor de Deus, eu só enterro, não Nada disso O resto eu faço Dependendo também, né? Obrigado! Essa é a nossa elô Machado Isso não é elô Machado É Machado E tudo que você possa imaginar Que põe pra frente Volta pra correr Deixa eu fazer um destaque aqui Que também chegou Aqui um diretor nosso O Paulo Gomes Neto Paulo Gomes Ah, não! Tem que vir aqui na frente Que o povo é com Deus Tem que vir aqui Não, é um negócio de... De cartão Olha, é... Olha, é linda Tá linda com esse óculos? Olha Viu? Tá vendo? Tá vendo só? Não se pode brincar Pensa lá o que é pra valer, viu? Querido Olha Você não liga pras brincadeiras Da vovó Olga, não Da vovó Olga Quando chega aqui Vira criança Vira criança de novo Eu vou pedir, Paulo Que ele trouxe um visitante E a gente quer dar uma amostra aqui De quanto brasileiro Quanto carioca É hospitaleiro Ele trouxe um companheiro Latino-americano É isso, Paulo? Vamos pedir Você apresenta e traga aqui ao palco também A valerista espanhol Você traduz pra gente Sim, eu tenho o prazer de trazer o meu querido amigo Pablo Videla Que mora em Buenos Aires Que mora em Buenos Aires É argentino E veio aqui Passar um dia com a gente Por favor Vem aqui Pablo, pode chegar cá A vovó aqui promete que não vai te pegar Ele é confundido Ele é confundido, Olga Desculpa A vovó se deu bem, viu? Ele me disse que uma vez estava aí na França, em Paris E uma francesa... Olha pra lá, olha pra lá Não fica olhando aqui que tem moça bonita não A moça bonita é ela, hein? Eu sou a vovó Aí, Olga, acho que a francesa se dirigiu a ele, mais jovem E perguntou se ele era... Queria tirar uma foto com ele, né? Perguntou se ele era... Lembrava o Al Pacino quando mais novo, né? Esse fato que aconteceu Porque ele era confundido, às vezes, quando mais jovem Aquele que fez aquele filme, o perfume de mulher Mas ele é bonitão mesmo Olha os olhos dele, olha só Olha pra lá, olha lá pra plantel É bonitão, puxa Bonitão Olha só Como é o nome dele? Pablo Videla Pablo Videla Dizia algumas palavrinhas aí Pablo? Pablo O microfone é seu, só não pode levar pra casa, tá? É aqui, olha Sim, sou argentino Falo portuguel Mas dá pra entender Então, algumas coisas me quedam Ele me traduz Algumas coisas ele pode traduzir Me quedam e ele me traduz Bom, estou aqui Todos os anos vengo Agora estive em São Paulo Um mês antes estive na Chapada Diamantina Em Bahia, Salvador Eu sou militante E... Bom, tenho um compromisso social muito grande E... Milito em Argentina Em os organismos de direitos humanos E... E vim para o Brasil Estive em Ceará Estive em... Estive em... Bravo, bravo Estive em Santa Catarina Em Santa Catarina Em Santa Catarina Está... A mim me chegam os vídeos, assim que, bueno, agradeço por haberme recebido aqui e, bueno, sigam adelante e vamos acompanhar todo isso. Parabéns, muito obrigada pela visita. Nós esperamos que toda vez que venha aqui ao Rio de Janeiro, venha nos visitar. Viu? Muita saúde, muita alegria. Olha, gente, alegria traz saúde, viu? A pessoa tem alegria, tem saúde. Parabéns, muito obrigada pela visita, viu? Então, nós chamamos a grande embaixada, grande presença aqui hoje conosco e, a seguir, nós vamos chamar o nosso Alex Monteiro. Alex Monteiro, o seu violão. Veja a apresentação do nosso companheiro ali. Repita o nome dele, senhor. Alex Monteiro. Alex Monteiro. Essa é de minha autoria mesmo, chama-se Sonhei com ela. Sonhei com ela. Bonita e delicada, vi, subindo a escada, então. Olhei pro alto e deitei. Tentei na cama e sonhei. Olhei pro alto e deitei. Sonhei com ela e acordei. 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 Tentei na cama e sonhei. Tentei na cama e sonhei. Olhei pro alto e deitei. Tentei na cama e sonhei. Olhei pro alto e deitei. Sonhei com ela e acordei. 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 Se inscreva no canal Vi passadas na janela Acordei e vi que era ela Bonita e delicada Vi subindo a escada então Olhei pro alto e deitei Deitei na cama, sonhei Olhei pro alto e deitei Sonhei com ela, acordei, acordei, acordei E meu mundo acabar E meu mundo sorrir E meu mundo sorrir Muito bonito Vamos lá querido 991882976 E vocês também se quiserem ver no Youtube Eu tô lá, bora lá no Youtube Escreve lá Alex sonhei com ela Alex sonhei com ela É o nome dessa música E aí você pode ver outras músicas lá Estão no meu canal Ah, bonito, parabéns Muito obrigado Obrigado a todos E agora Agora Vamos chamar outra Outra maravilha dessa TV comunitária Lucie Ribeiro Palmas pra Lucie Eu nasci pra você E você nasceu pra mim Eu vejo alegria Eu vejo alegria em seu olhar Meu bem Sou feliz por lhe amar Agora Agora a solidão chegou Ao fim eu encontrei O seu amor Que é tudo para mim Eu sei E você também chorou Por alguém Que um dia me deixou Mas a tristeza Desde o fim eu encontrei Você pra mim E você me encontrou Eu vou agradecer a Deus Por Ele ter nos dado Felicidade em mim Depois Beijarei os novos seus Eu nasci para você E você nasceu pra mim Eu vejo alegria Eu vejo alegria em seu olhar Meu bem Sou feliz por lhe amar Agora a solidão chegou Ao fim eu encontrei O seu amor E é tudo para mim Eu sei Que você também chorou Por alguém Um dia me deixou Mas a tristeza Teve o fim Eu encontrei Você pra mim E você me encontrou Eu vou agradecer a Deus Por Ele ter nos dado Felicidade em mim Depois Chegarei os novos seus Eu nasci para você E você nasceu pra mim Mas eu nasci para você E você nasceu pra mim Eu nasci para você E você nasceu pra mim E você nasceu pra mim Eu nasci para você Eu nasci para você Eu nasci para você Eu nasci para você Bom, agora vou fazer uma outra música De autoria minha também De Antero do Bangu Que se chama Gata Charmosa Sou casa Cheirosa, bonita e gostosa Sou a quem te quer Eu sou tão charmosa No início do ciclo Me sinto mulher Eu sou elegante Amiga amante Eu venho querer Eu venho querer Eu sou a menina Que te embara e te menina A hora que você quer Eu sou a menina Que te embara e te menina A hora que você quer Eu sou a menina Eu sou elegante Eu sou elegante Amiga amante Eu venho querer Como a fera no cio No espaço vazio Sedenta de prazer É o amor que tortura Que me leva à loucura Faz mim uma qualquer Sou feliz Sempre beijos Sou paixão Sou desejo A hora que você quer Sou a mulher que te ama Quem enrola na cama Sou ser Sou a mulher Eu sei É o amor com å Abaixo Eu sei Seguime Amém. Sou um gato, cheirosa, bonita e gostosa, sou a quem te quer. Eu sou tão charmosa, no início do ciclo, me sinto mulher. Eu sou quem te ama, quem rola na cama, pra te satisfazer. Eu sou a menina, que te vale e te mina a hora que você quer. Eu sou a menina, que te vale e te mina a hora que você quer. Eu sou elegante, amiga amante, eu venho querer. Uma fera no cio, no espaço vazio, que é venta de prazer. E o amor que tortura, que me leva à loucura, faz de mim uma qualquer. Eu sou carícia de beijo, sou paixão, sou desejo, a hora que você quer. Eu sou a mulher que te ama, quem rola na cama, sou um ser, sou mulher. Então é isso aí, muito obrigada. Posso dar o telefone de contato? Claro que sim. Eu tô aqui de costas, né? Soriano e Alguinha, né? Hoje é a primeira vez que eu tô de costas pra ele. Bom, é o seguinte, o telefone de contato é 21997-048626. 21997-048626. Muito obrigada, querida. A TV comunitária é pouco preço, né? A gente combina tudo na hora. Todo mundo vira o palco, olha arriba. Cristo nasceu numa extremaria pobre, nunca teve um bem, nunca teve faculdade. E foi o maior dos orteiros, o mais sábio dos homens. Olha ali, lavava os pés dos apóstolos, ele era humilde. Enchei meus paladinhos, a janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Sempre vem cidade maravilhosa. Cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. 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 Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.